Querido Deus, eu quero agradecer ao Senhor por este dia, segunda-feira, e nessa oportunidade de se encontrarmos neste lugar, onde aqui está o Deus, o Teu Filho, o prefeito dessa cidade, Jânio Natal, este homem que vem lutando, batalhando pelo melhor do nosso povo. E estamos gratos por esse presente que Ele está dando ali para as aldeias, que é essa ambulância, que vem fazer um bom aproveito. É com muito orgulho que eu estou aqui hoje, com muita alegria, aqui entregando as chaves da ambulância 4x4, conseguida, adquirida, com recursos próprios, em parceria com a nossa querida e amiga ex-deputada Talita, que com muita boa vontade, na sua gestão de deputada, conseguiu para a gente um arranje. E nós, o que fizemos? Esta arranje que ela doou para a Caraíba, nós pegamos e colocamos para servir aos assentamentos. Em troca, o que fizemos? Compramos uma ambulância 0km, 4x4, que com chuva ou sem chuva, ela vai em qualquer lugar. Está aqui, com recursos próprios. Outras ambulâncias que não têm a potência, a tração, 4x4, não vai poder atender Parra Velha, Cujigão, Xandó, Pará, Boca da Mata e tantas outras aldeias que tanto precisam de uma ambulância 4x4. Inclusive, Caraíba, Nova Caraíba, Itaporanga, Coqueiro Alto, Sapirara, Trancoso e todas aquelas áreas ali, eu estou entregando aqui a nossa secretária, que tanto nos ajuda, Alessandra Quaresma, juntamente com alguns amigos, inclusive aqui o nosso apóstolo, conhecido por todos, daí de Caraíba, nosso apóstolo Amorim. Muito obrigado, viu Amorim? Esta ambulância, nós estamos entregando com sua benção e eu tenho certeza que ela servirá muito para aquela comunidade. Caraíba, Nova Caraíba, todos vocês das aldeias, eu quero dizer que estarei indo aí inaugurar a escola. Mas não é só isso que Caraíba precisa, que Nova Caraíba precisa. precisa, precisa de muito mais. Além da escola que eu vou inaugurar em Caraíba, nós vamos dar ordem de serviço para a construção de um novo posto de saúde. Onde é hoje o posto de saúde, nós vamos colocar uma biblioteca pública. Estamos tendo o apoio do nosso amigo Lucas, da ANAC, que vai ceder o espaço da ANAC para para que a gente coloque provisoriamente um posto de saúde. Obrigado, Lucas. Obrigado a todos aqueles que amam Caraíba, que gostam de Caraíba. E aqui o meu papel como prefeito é servir a todos vocês, em todos os sentidos. Que Deus nos abençoe. Passar para agradecer primeiramente a Deus e segundo a nossa ex-deputada Thalita e nosso prefeito Jânio, por essa bênção aqui que está nos procedendo para o nosso povo. Eu tenho certeza que chegou na hora certa. Eu grato a Deus pelas pessoas que ele tem colocado no nosso caminho, como no canal de bênção, a nossa irmã Thalita, né? E o nosso prefeito Jânio Natal. É com muita honra, alegria, que eu venho aqui agradecer por esse veículo maravilhoso, essa ambulância que está chegando para a nossa região, para a região das nossas comunidades indígenas, Caraíba, Jambreiro, nosso pensamento em geral, atender a necessidade na área da saúde. Nós estamos aqui, a pessoa do nosso prefeito Jânio Natal, que conduziu da melhor forma possível toda essa logística para que hoje nós tenhamos esse benefício que é para ajudar, para ajudar, para garantir o atendimento a toda a nossa comunidade. Estamos aqui para agradecer a Deus, em primeiro lugar, por esse presente que conseguiu para as aldeias e o nosso prefeito Jânio Natal, que está cumprindo o seu compromisso como gestor para abençoar aquela região.